Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? O seu canal de churrasco aí mais caipira do nosso Brasil aí. Quero agradecer a Deus de novo nessa oportunidade aqui, né? Tá fazendo mais um vídeo aí pra vocês, né? Muito obrigado, Pai Celestial, por mais essa oportunidade aqui. Galerinha, hoje tá com uma fraldinha, certo? Fraldinha é um corte muito saboroso, tradicional aí, de muito churrasco, né? E o fraldinho, ela é muito fácil de fazer, certo? Então, como que vocês fazem ela? Você só põe só sal, né? Já fica bom demais. Mas se você quiser dar uma inventada, aí você pode fazer um patezinho de alho, né? E várias outras receitas. Hoje a pegada, nós vamos fazer hoje uma fraldinha na mostarda, tá? Então ela é simples, tá? O que eu preciso? Só a da mostarda, entendeu? Aí vocês podem lambuzar, viu? Sem dó. Certo, ó? Certo, ó? Passou aqui, ó. Sem dó. Certo? E eu vou fazer ela também no espeto. Tá bom? Aqui, ó. Passa aí, tá com sal. A mostarda, ela já tem já um pouquinho de sal. Sempre que eu falo em todos os meus churrascos, né, galera? Não tem importância vocês entrarem com pouco sal, certo? Que depois você, você corrige o sal, certo? Não tem importância não que o sal... É melhor você salgar... Opa! Melhor você salgar pouco antes do que você salgar demais e depois você não conseguir tirar o sal. Certo, ó? Tá aqui, ó. Faldinha toda aqui na mostarda. Beleza? Galera, eu vou fazer ela no... No espeto, tá bom? Tá aqui o espeto. Vou pôr aqui, ó. Acertou? Aqui o espeto. Não sei se o espeto vai aguentar. Tá aqui, ó. Beleza? Certo? É... Como o espeto meu é o espeto, assim, que é o que eu tinha, né? Mas você também pode aqui usar um espeto de dois. Certo? Você coloca o peito de uma limpada nele. O espeto de dois. Pra você colocar como apoio pra carne ficar direitinho. Depois que ela enrijeceu, aí já era. Você já pode ir já fazendo seu churrasco e vai ficar de boa. Beleza? Daqui a pouco nós estamos voltando pra mostrar o resultado. Oi, pessoal. Deixa eu finalizar aqui a fraldinha na mostarda. E só mostarda e sal grosso, tá? É, ó. Quando comecei o vídeo, era num espeto só. Agora ela tá no dois petos. Cresceu. Ó. Então tá aqui, ó. Você entendeu? Então aqui, qual que é a pegada agora? Você vai casqueirando ela. Na verdade, o legal é você cortar contra a fibra, né? Porque ela acaba ficando mais... Mais molinha, ó. Olha aqui como ficou. Ó. Corta aqui assim. Tá bom? Ó. E você também pode ir casqueirando assim também, ó. Não tem importância não. Quando você casqueira ela, ela vai... Ela vai ficando molinha, entendeu? Aí você vai casqueirando, você vai voltando, ó. O objetivo de casqueirar é você ir voltando o sal e aí voltando pra churrasqueira. Você vai tirando essas lasquinhas bem pequenas, ó. Olha a suculência aqui, tá? Cortou aqui, ó. Certo? Cortou assim, ó. Mostra aqui, ó. Ó. Cortou. Volta pra churrasqueira. Certo? Já volta um pouquinho de sal. E a gente experimenta essa maravilha aqui, ó. Fraldinha na mostarda. Deixa eu ver. Hum. Galera, top. Ó. Hum. Pessoal. Mais uma receita aqui do canal Churrasque em Casa. Simples. Como a Heleninha fala, né? Tudo que você faz com amor acaba dando certo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Se fizer com rato fica ruim. É. Se fizer com rato fica ruim, né, Helena? Você vai experimentar aqui pra falar um oi pra galera, filha? Vem aqui, ó. Vai experimentar. Dá um oi para o tubaraba. Tubarão. Então vai. Experimenta a carninha aí. Aí você fala como que ficou. Experimenta e fala. Tá bom ou tá dura? Tá bom. Falou, pessoal. Senão vai dar câimbra aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti